Os Procuradores de Deus Livro de Estudo Espírita, venda na Ler Livros, Revistas, Papelaria É o marco inicial da incrível obra espírita do escritor Hermínio Miranda Que faz aqui um encantador passeio pela história espiritual da humanidade Retratando a sadia curiosidade e incansável busca do homem Por respostas aos temas que tanto afligem o coração Aborda assuntos para o conhecimento Não somente sobre quem somos, mas também como e por que somos Assim, pelas veredas da espiritualidade, o autor toma-nos Carinhosamente nas mãos e conduz-nos, pela razão e emoção Aos caminhos que levam a Deus Inaugurando a alegria da reflexão sobre a amplitude da vida Quem já procurou Deus e não obteve respostas Aqui vai encontrá-lo Quem já o encontrou, aqui terá certeza de que não se enganou Hermínio C. Miranda, o autor Editora Correio Fraterno 242 páginas No tamanho 16x23 Os Procuradores de Deus Aqui estão os dados Você curtiu? Deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas Inscreva-se no canal Acione o sininho Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo Aqui temos como você ir à livraria na Fabrício Abreu 335 Em Nimeira No final, temos duas miniaturas para você clicar São vídeos de palestras, cursos e estudos Que fizemos para os espíritas E playlist do canal para você escolher o próximo vídeo Obrigado! 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 Obrigado!